e aí 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 e hoje o vídeo vai ser sobre dicionário e aí 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 G쁩니다 e aí e aí e aí ó com vocês no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o dicionário cearense um dicionário. Com certeza. Tem algumas palavras difíceis, que aí muitas pessoas não sabem o significado e a gente vai desmistificar isso de hoje. E a primeira palavra é abaitolado. O que é abaitolado? Abaitolado é aquela pessoa que tem um jeito, mas não é. O jeito de quê? Jeito de gay. Mas não é gay. É aquela pessoa que desmunheca de vez em quando. Com facilidade. Tem também abirabado, que é uma pessoa maluca, mas aquela maluca de leve. Aquela pessoa que não bate bem na cabeça. É, isso aí. Pois é. É um doido que não é doido total. O doido que não é leve. Pois é. Como é isso aí? É pra ver se fica bem. Sim, abaitolado. O Felipe é um abaitolado, entendeu? É aquela pessoa que não é gay, mas tem tendências a ser. Ou jeito, ou... Outra palavra que nem todos... Palavra não, expressão, que nem todos conhecem, é Alan Jala. O que é Alan Jala? É dito quando alguém fala uma besteira. Fala merda, Alan Jala. Essa animal. Porque animal... É, o que é Jala. É animal, é. O que é Jala. Tem também aquela que todo mundo usa. Quando alguém faz alguma provocação, não tem mais o que falar. Ou então, fala merda, merda pra valer. Aí dentro. Aí dentro. Aí dentro. Aí dentro. Aí dentro. Será que tem uma gente esqueceu o R e fala o O, com o som de o aí dentro. Aí dentro, ó. Aí dentro, ó. É... Uma palavra que nem todos conhecem é Amancebado. O que é uma pessoa Amancebado? É uma pessoa que namora com outra e vive junto. É aquela meia união. É, é um tipo... Vive maritalmente com alguém. É. Você namora e vive com a pessoa. Isso é um Amancebado. Amancebado. Amancebado, a palavra é engraçada. Tem também Amancebado. Amancebado, esse é famoso. Esse é famoso, famoso. É aquela velha água ardente. Cachaça. Água que passarinho não bebe. Com certeza. Né? Assim, temos amigos que... Que gostam... Gostam bastante dessa água. Uma cachaça, um Amancebado de vez em quando. Pois é. É... Outra palavra, outra expressão que muita gente aqui no Ceará usa é Baixa da Égua. O que é Baixa da Égua? É quando você tá chateado com alguém e manda a pessoa ir pra Baixa da Égua. É um lugar... Lunges. Onde a pessoa nunca fica chata. Por exemplo, vá pra Baixa da Égua. Deixa de me encher o saco e vá pra Baixa da Égua. É... É isso. Tem também... Baitinga. Baitinga é aquele gay fresco. Entendeu? Mas assim, é mais usado entre amigos. Que tipo... Ah, seu Baitinga. E aí, seu Baitinga. Vai me prestar aquela caneta, não? Baitinga. Baitinga. É... Muita gente usa Baitinga. E muito. Muito. Usa muito Baitinga. Muito. É... Outra palavra bem usada... É... Aqui... Entre nós, Cearese... É Batoré. O que é Batoré? Batoré é uma pessoa baixa. Que também é chamada Tamboré de Forró. Que é um banquinho bem pequeno. Então, Batoré é uma pessoa baixa. De estatura baixa. É... A gente tem muito amigos assim. Tem. Muito. Bastante. Né? Bastante. Tem também uma palavra muito conhecida. Quando uma pessoa vai sair. Ou vai chamar outra pessoa pra sair. Aquela famosa... Bom. É... Ei. Bom pra quem me canto lá. Bom. É... Nem vamos embora. É Bo. 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 Bo lá. Bo lá. Outra coisa que muitos Cearese falam é Briba. O que é Briba? Briba é uma lagartixa pequena que vive em casa. Talvez o nome venha da palavra víbora. Que também é um réptil. Mas também famoso calango. É. Calango. Calango também. Bem famoso. Briba pequeno. Calango um pouco maior. Calango. Calango. Existe também aquela palavra muito conhecida. Que aqui existe em muitos lugares. É. Aquela famosa boca quente. Aquele lugar... Pouquinho. É. Pouquinho assim. Muito perigoso. Tem um pouquinho perigoso. É. Tipo assim ali, né? É. Ali e acolá. Aqueles lugares assim que eu não vou citar, né? Pois é. Tem muito. Tem muito. Mano. Quebronha. Quebronha? É o que tu faz na banheta de manhã. Não, mãe. Eu não. Quebronha. É punheta. Consciência. Pronto. Tá respondido já. Aqui também se fala muito. É. Cagado. O que é cagado? Cagado não é você tá sujo de dejetos pecais. Dejetos pecais. Cagado é uma pessoa muito sortuda. Quando a pessoa tem muita sorte, você é um cagado. Você é um verdadeiro cagado. Quando a pessoa passa neném, entendeu? Cagada. Pessoa cagada. Não, mas aí tem o mérito, né? É, claro. Tem. Tem também aquela palavra muito comum. Caçoar. 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 É assim. Como eu aprendi, foi aquelas coisas que colocamos no meio. Aquelas cestinhas. Caçoar, né? Caçoar. É. Mas também tem aquela que o nosso amigo, que todo mundo sabe, quando assistir, fala bastante. Que é zoar dos outros. É, fresca da cara dos outros. Exato. Zombar. Zombar da cara dos outros. Isso. Aqui no Ceará também é muito comum as pessoas falarem cambito. O que é cambito? Cambito são pernas finas. É. Porque muita gente tem. Muita gente tem. Aí a negada fresca, negada é o plural, sabe? Negada é muita gente. As pessoas. A negada fresca, fresca das pernas dos outros. Fica falando de cambito. Só porque a criatura tem as pernas finas. Olha as cambita daquela menina ali. Não é? A pessoa tem as cambita fina e ainda quer andar de sal. Tem duas pilhas de chá emborcada ali. Não, mas essa aí é pra bunda, né? É, é verdade. Tem também aquela palavra. Palavra não. Expressão. É, aquela expressão. Aquela expressão muito usada. Que é o cão comendo mariola. Essa. Tipo, eu não tenho medo daquele cão, até aquele cão comendo mariola. Entendeu? Cão comendo mariola é, assim, é uma coisa bem usada muito no interior. Exato. Muito no interior. E o que é cão comendo mariola? É aquela pessoa muito perigosa. Ou então importante. Exato. É, é uma pessoa perigosa e importante. Cão comendo mariola. Ou então aquela pessoa que se tornou boçal também. É. Ah, boçal é fresco. Boçal é uma pessoa fresca. Que foi eleita viverador e agora tá aparecendo um cão comendo mariola. É, é importante. É. Só que essa é importante. É. As pessoas usam muito o adjetivo catrevagem aqui. O que é uma catrevagem? Catre... Não, não é catrevagem. É catrevas. Vaz. Catrevas. É... Catrevas é... É uma pessoa feia. Pronto. Catrevas. Ei, Matifaz! E aí? Catrevas é uma pessoa feia. É... O povo usa muito aqui. Usa muito catrevas. Tem também cu doce. Cu doce. Cu doce é aquela pessoa besta, entendeu? Que se faz de ver difícil. Entendeu? É, só quer fazer gifs naquele momento. Tem aquela pessoa que é nossa amiga, né? É. Que é cu doce. Que é cu doce. Muito cu doce. Muito besta. Muitas referências desse vídeo. Muitas referências, claro. Porque a gente mora onde? A gente mora no... Ceará. Exato. Então temos muito por aqui. Terra das marmotas. Exato. O que é marmota? Marmota? É tu. É. Coisa engraçada. Marmota é como engraçada. É. É... Usa-se muito aqui a palavra diabéiço. É. E tem gente que não fala diabéiço. Fala béiço. Ei, maméiço. Fala béiço. Principalmente os pirangueiros. Tem gente que não sabe o que é pirangueiro. Sim, o pirangueiro é aquela pessoa que é muito... Confiável. Exato. Que não deixa o celular perto dele. Mas tudo bem. Continue. É... Diabéiço é usado muitas vezes quando a pessoa não entende a palavra. Ou então alguém fresca com a cara da pessoa. Por exemplo. A pessoa vai frescar com a cara. Diabéiço, macho. Ei, mas diabéiço. Falou da tua mãe, ó. Ou então béiço. Né? Béiço. Ou quando você não entende a palavra. Liquifazê. Diabéiço, macho. Diabéiço, macho. O que diabéiço? É. Tem também desunerar. Desunerar é aquela coisa que não presta mais. Tipo aquele ovo. Aquele ovo tá desunerado. Não presta mais. Desunerar. Não é desunerar. Não é desunerar. É desunerar. Quando perde a consistência. Aquele menino tava passando mal. Acho que ele está desunerado. E a comida não bateu assim muito bem. Entendeu? Desceu da forma irregular. Exato. Aí ele teve o banheiro. Não entraremos em detalhes. Sem detalhes. Existe também a palavra enriba. Enriba é o que? É aquela palavra que você usa quando a pessoa está no alto. Está em cima. Tipo aquele menino está em riba daquela casa. Tira a pimenta ali no Brasil. Ou então quando tem alguma coisa em cima. Por exemplo. O pote está em riba da prateleira. Eita. Está em cima da prateleira. Pega o pote. Pois é. É. Outra palavra que se usa bastante. Bastante. Principalmente pela minha mãe e pela mãe desse rapaz aqui. Exato. Porque. Empanzinar. O que é empanzinar? É quando a pessoa come além da conta. Quando ela come demais. Tipo aquela bacia assim. A forma é de predeiro. Pedreiro. Predeiro. Predeiro. P*** da moça. Pois é. Depois do predeiro. Empanzinar. Quando a pessoa come demais. Come demais. Aí fica passando mal. E fica empanzinado. Exato. O meu além da conta. Existe também aquela palavra muito conhecida. Com os caras que assistem jogo. Tipo. Aquele jogador está muito escambefado. O que é que significa? Aquele jogador está muito cansado. Não consegue acabar a partida. Eu fico muito assim quando eu jogo. É. Eu acho que não é tão conhecida. É porque é uma palavra usada muito no interior. Exato. Escambefado. Uma pessoa escambefada. Uma pessoa cansada. Muito cansada. É. Outra palavra também. É. Enxiri. Enxiri. O que é enxiri? Menino metido. Ou menino enxiri. É um menino muito metido. Muito metido. Não vamos citar exemplos. Não. Porque não precisamos. É. Enxiri. Enxiri. A gente acabou de falar uma palavra que é empanzinado. Mas tem uma palavra que se parece com empanzinado. Que é esgalamida. O que é uma pessoa esgalamida? É uma pessoa que tem muita vontade de comer. É uma pessoa que come muito. Come muito empanzinado. Exato. Aí depois vai o que? Vai. Vai. Desinteira. Aí depois tá desonerado? Não entende. Desonerado, né? Depois tá desonerado. Não entende. Tem também. A esculhambação. Esculhambação é o que? Essa é mais conhecida. Essa é mais conhecida. Essa é a confusão. É aquele. Entendeu? Quando todo mundo tá ali. Tá no meio da esculhambação. É. A esculhambação ali. Fricando. Fazendo horas. Uma esculhambação. É. É aquele quando as professoras falam. Olha aquela esculhambação ali. Minha tia fala esculhambação. Não é nem esculhambação. Mas esculhambação. Esculhambação. Tem também aquela pessoa que é chamada de filé de borboleta. Aquela pessoa muito magra. Pessoa muito... Entendeu? Meu tio usa muito essa expressão. Comigo principalmente. É. Um grande abraço aí pra ele. Filé de borboleta. Gente, eu falo que eu chamo muito de filé de borboleta. E ainda sou. Ainda sou chamado de filé de borboleta. Porque não mudou muito não. Mas tudo bem. Ou então chassi de grilo. Chassi de grilo. Chassi de grilo. Chassi de grilo é outra expressão pra quem é magro. Aff, Maria. É. Outra palavra também. Fulerais. Fulerais. O que é uma pessoa fulerais? Uma pessoa que gosta de brincar. Uma pessoa que gosta de frescar. Que gosta da putaria mesmo. Fulerais. Que tá ali no meio da esculhambação. É. No meio da esculhambação. No meio da esculhambação. Pronto. O Fulerais é quem tá no meio da esculhambação. Tem também aquela palavra. Que ele não queria falar. Mas eu falo. Porque eu sou demais. O Fiofó. O que é o Fiofó? O Fiofó é aquela parte do corpo que todo mundo sabe. Todo mundo já entendeu. Entendeu? O Balga. O Anos. Os Anos. A Cravidade Anal. Cravidade. Puta que mal. Errou. A Cravidade Anal. É Cavidade, cara. Cravidade Anal. Certo. Enfim. O vídeo de hoje termina por aqui. Mas antes a gente tem uma coisa pra falar. Claro. Porque a gente não gravou sexta passada. Eu tive um problema de saúde. Fiquei doente. Mas não deu pra gravar. Pois é. E a gente pede desculpas por isso. É. A gente também queria pedir a colaboração de vocês. Para que se inscrevessem no canal. Por favor. Desce aquele like muito bonito. Entendeu? Compartilhe o vídeo. Muito. Bastante. Isso vai ajudar muita gente. Vai ajudar muito. Muito. Pelo amor de Deus. Compartilhe. E também falei muito desafio. Comenta desafio aqui embaixo. Desafio. Dicas de vídeo. Isso. Comentem o que vocês quiserem aqui embaixo. O que vocês acharam no vídeo também. É. Isso vai ajudar muita gente. Porque a gente tá fazendo esses vídeos para vocês. Com certeza. E para a gente também. Mas para vocês. A gente quer entender vocês. É. Então... Eu devia terminar por aqui. É. Valeu. Falou.